Maracatu 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 Maracatu, eu escolhi que uma é azul Maracatu, eu escolhi que uma é azul É azul, é azul Maracatu, Maracatu, Maracatu Maracatu, Maracatu Maracatu, Maracatu Maracatu, eu escolhi que uma é azul Maracatu, eu escolhi que uma é azul Maracatu, Maracatu Maracatu, Maracatu Maracatu, Maracatu Maracatu, Maracatu Maracatu, Maracatu 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 Sim Maracatu 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 Vamos lá. Vamos lá.